E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo, você está no canal CEL, tá? A dúvida de hoje aqui é do Jonas, referente a encontrar telefone perdido. Então eu vou pedir pra você que se você não é inscrito, que você se inscreva no canal. É muito importante a sua assinatura, tá? Me ajuda aí com a sua contribuição. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom, o Jonas informa o seguinte, existe alguma possibilidade de eu encontrar meu telefone caso eu perca? Bom, o Jonas existe, tá? Existem diversos aplicativos no Play Store que já fazem esse tipo de serviço. Um deles é um aplicativo que eu já utilizo aqui, que chama Encontrar Meu Dispositivo Google. Só você jogar no Play Store que você vai conseguir, tá? Depois que você baixar, instalar, a interface dele é essa aqui, tá? Bom, como é que vai funcionar aqui, ok? Quando você perder seu smartphone, tá? Ou se você colocou ele em algum lugar que você não sabe onde você colocou, você pode pegar um outro smartphone, por exemplo, da sua esposa, baixar esse aplicativo e entrar com a sua conta nesse aplicativo no telefone da sua esposa. Depois que você fazer isso aqui, você pode clicar aqui, ó, Reproduzir Som. Você vai clicar em Reproduzir Som, que aonde seu telefone estiver, ele vai tocar. Então, ele vai reproduzir o som e você vai saber exatamente onde o seu telefone está através do som que está sendo reproduzido por ele, tá? Outra coisa aqui, proteger meu dispositivo. Você pode estar colocando uma mensagem que, opcional, caso você não perca ele em casa, mas caso você perca ele na rua, você pode colocar na mensagem, na tela de bloqueio, falando o seguinte, caso você encontre esse telefone, pode ligar por número tal. Você pode colocar lá, por exemplo, dou recompensa. É só para a pessoa pegar, entrar em contato com você e devolver o seu dispositivo, tá? Bom, para você saber aonde está o seu dispositivo, é ideal que as suas configurações aqui, ó, a sua localidade esteja ativada. Assim quanto você ativa, ele já vai informar para você aonde está o seu smartphone, tá? O meu aí não vai dar para ver aí justamente a localidade aí, tá? Que eu estou tampando, mas na mesma hora já mostra para você aonde está a sua localidade. E se você clicar em cima aqui do pontinho aqui, ele te mostra que ele vai abrir o mapa aqui e te mostra onde você está, tá? Ele informa aonde está o seu telefone, ok? Bem legal mesmo, tá? Então, ou seja, é uma opção aí que você tem, tá? Caso venha perder o seu telefone, ok? O vídeo foi esse aí, espero ter tirado a sua dúvida, dúvida dos demais também e até o próximo vídeo.